Olá meninas! Olá meninos! Hoje nós viemos aqui fazer uma coisa assim super diferente que eu nunca vi se você já viu, comenta aí pra mim eu nunca vi que é o Hot Dog Challenge gente, que legal que deve ficar, né? Ou não? Acho que não Depende se a pessoa tiver muita sorte eu vou explicar como é pra vocês é assim, você quer explicar, Maurício? Nós separamos são sete coisas que se usa em cachorro-quente e sete coisas que não se coloca no cachorro-quente e aí a gente botou os nomes no copinho e vamos sortear pra preparar cada um um cachorro-quente é gente, tem que provar no final né? pra saber comer tudo quem comer mais ganha vai ganhar quem comer o cachorro-quente a gente assim conseguir, né? a maior parte saborear porque, gente, ó a gente tá aqui com um pãozinho e uma salsicha cada um aí tem maionese, azeitona milho queijo parmesão ralado essas coisas que a gente costuma usar em cachorro-quente mas tem também confeito chocolate calda de morango de caramelo ao invés da mostarda do ketchup vocês já imaginaram, gente? ao invés de uma maionese de uma mostarda uma calda de caramelo no seu hot dog eu acho que não fica muito melhor não tem culinárias aí exóticas famosas, não é, Maurício? quem sabe fica bom quem sabe a gente não tá descobrindo um novo jeito de fazer cachorro-quente então vamos deixar de blá-blá-blá e vamos começar cortar aqui o nosso pãozinho para, para, produção quem gosta de cachorro-quente aí dá gostei nesse vídeo que eu quero ver quantas pessoas nesse mundo gostam de cachorro-quente então vamos cortar aqui o nosso pãozinho e colocar a nossa salsicha tum e agora preparado, Maurício? hum, par impar e um, dois, três e já ganhei dois é par começa sorteando e gente, segue lá o nosso novo Instagram e o único que eu troquei de nome não é novo é é o antigo é que agora o penteados para meninas que era o Instagram agora é Fran underline bel underline nina underline oficial tá aparecendo aqui tá no link também no canal tá gente então corre lá e segue a gente que tem foto nova todo dia ervilha 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 comecei bem começou bem hein Maurício então ervilha sorteão meu né gente do céu eu sou louca apaixonada dá eu amo cachorro quente produção eu casaria com cachorro quente você acredita? de tanto que eu amo vamos lá vamos lá queijo ralado será que alguém pode ter sorte de tirar só coisa que combina com cachorro quente não porque já tiramos duas coisas boas vai cair uma uma vai sair coisa ruim né então deixa eu aproveitar do que é bom aqui que eu adoro um queijinho ralado maionese que delícia hein produção por enquanto por enquanto tem que abrir ai gente eu adoro maionese também eu gosto daquele cachorro quente com tudo sabe com monese com chachicha é pra me lombar nos dedos assim os dentinhos sabóscito nossa foi econômico na maionese produção tem muita coisa ainda pra botar vamos lá o meu gente você botou queijo sim eu botei queijo agora eu tô pegou o que? caramelo não gente estragou tudo agora não adianta mais nada produção se eu tirar tudo bom vai ficar ruim caramelo gente então a chuva é pra coloca aí nos comentários quem sabe completar essa frase tomara que você tire calda de morango confeito colorido eu acho que eu tô na desvantagem porque o confeito Maurício ai que lindo acho que é lindo e não tem muito gosto né é gente que lindo mostra de pertinho produção que coisa mais linda que tá o seu olha o meu então eu tenho que tirar um vamos lá milho milho é é bom né Maurício não gosta muito né não mas como milho olha gente e aí e aí calda boa que delícia de calda ketchup é Maurício eu tô achando que o seu dá pra comer e não também também mas não acabou ainda é não acabou ainda gente chantilly acho que fica meleca vamos lá chantilly por que que eu fui falar? gente eu tenho uma boca eu tenho uma boca que quando eu falo acontece não é Maurício? isso gente às vezes quando eu estudava quando eu estudava eu falava assim às vezes dia de prova eu falava assim não vai ter não o professor vai faltar aí as meninas poxa quem dera não sei o que tudo estudando aí a diretora gente a prova foi cancelada porque o professor não pode vir mas era assim intuição sabe chantilly agora estragou de vez né fala a verdade foi bem bonito pelo menos pra ficar bonito né vamos lá fray Maurício que lindo né gente ficou uma coisa linda isso aqui agora é você ah Maurício meu não dá não estragou de vez sim o seu dá dá pra comer passas ah mas eu acho que tem gente que aquelas barraquinhas que põe se eu fosse você eu colocava mais confeito colorido no seu pra ficar mais fofo tá bom eu amo passas eu ia gostar disso daí depois um tem que provar o do outro tá tá tirar um aqui vamos lá vamos lá calda de morango gente que isso delícia poxa o mesmo cachorro doce é soco quente doce é hot dog candy é doce nunca vi não vai ficar muito ruim tem pizza não mas aí a pizza é só com coisa doce né Maurício mas com queijo ah mas queijo com com banana com canela com tá horrível gente o seu tá ótimo mas ainda tem bastante coisa você vai tirar uma coisa esquisita você vai tirar chocolate azeitona você vai tirar o chocolate amor tá tá tem gente que odeia azeitona né tem muita gente mas é bom eu adoro azeitona chocolate ela adivinha viu gente ó chocolate mas sabe por que? porque eu desejei que você tirasse o chocolate então a gente deseja uma coisa para os outros acontece com a gente isso coisa boa e coisa ruim não é produção viu só o meu cachorro quente gente tá exótico só coisa boa mas não combina alguém já comeu nessa vida cachorro quente com chocolate duvido será Maurício não né nunca vi será que existe assim algum lugar aí que seja que use isso não escutei fome não também não não vou tirar aqui poxa você vai comer isso daí rapidinho né vamos afastar assim ó um pra mim um pra você meu Deus também ó não tô nem mais ligando mostarda em cima do chocolate gente mostarda confeito pra poxa esses confeitos não tem muito gosto não atrapalha isso daqui tá ruim demais gente vou botar até mais um pouco de confeito colorido pra ficar bonito eu também vou botar mais um pouco de mostarda pra ficar bonito da produção super fofo e o meu gente tudo aí mesmo que vocês estão vendo tem a pena da franzinha e agora? agora come agora é a hora da verdade a hora do sacrifício literalmente falando sacrifício então bom né? não muito não mas meu introgável imagino né pessoal com a fome danada dá pra comer um come isso daqui com cara bonita gente dá o seu vamos vamos trocar? não obrigado a gente combinou tá bom tá bom meu Deus você ainda exagerou né dos ingredientes né tá muito ruim não tá não combina tá horrível tá horrível né às vezes gente um monte de coisa boa misturada fica muito ruim igual acontecia no smoothie challenge tá horrível Fran deixa estalar hum as bolinhas estalando tá está estalando quebrando hum mas de gosto não tá muito bem mas essas bolinhas não combinaram não hum ficou bom também não mas dá pra comer é esse daí não né esse não tá horrível tá né então gente não tivemos a sorte aqui de tirar só coisa que combina com hot dog né acho que deu um empate acho que não Maurício meu é pior não de gosto não tenho de gosto gente meu é pior mas fala aí a opinião de vocês qual que você acha que você conseguiria comer e qual que você nem naquela hora do almoço às vezes que você tá na rua morrendo de vontade de comer alguma coisa você comeria comenta aí pra mim eu acho que o meu não sei então foi isso espero que vocês tenham se divertido fiquem com Deus até os próximos vídeos e tchau tchau vamos deixar pra ver eu experimentar eu não como de jeito nenhum de jeito nenhum né eu queria que tivesse eles que estão assistindo a gente tivesse aqui assim pra gente tirar um pedacinho e dar pra experimentar podia fazer isso por câmera assim né se tivesse essa opção ia ser bem legal mas a gente ia ia dando assim já acabou gente o vídeo como seu vamos dar pro pessoal provar dá então vamos desliga ali que aí pelo menos gente não desperdiça nada aqui não a pessoa vai provar cada um vai provar um pedacinho vai ficar um pedacinho na barriga de cada um e pronto pelo menos aproveita não vai querer isso não é prova sim prova produção é provar mas comer vou lá dar pra mamãe mãe vem provar a delícia aqui e se você ainda não é inscrito no canal clique na foto e para assistir outros vídeos super legais clique nas miniaturas dos vídeos obrigada obrigada por assistir tchau beijinho doce beijo no coração e tchau 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 Obrigado.